Meu caralho, o cara odeia tanto a Dilma, que o cara pichou uma Mercedes, escrito fora a Dilma, eu não acredito. É uma comemoração da Copa do Mundo aqui, deixa eu tentar alcançar essa Mercedes, pra vocês verem, meu caneco, o cara pichou fora a Dilma no próprio carro. Onde é só, nos dois lados, ah não, o cara pichou nos dois lados, desde a frente, velho, é muita coragem, tudo bem que aqui o Lighting tá removível, mas, meu caralho, e a comemoração aqui em Curitiba não acaba! Tchau, tchau!